Vamos continuar. Nossa aula agora vai ser como desenhar cabelo. Vejam que aqui no cabelo dela tem partes loiras, bem claras, luzes bem acesas e partes mais escuras. Vocês podem ver aqui, tá vendo? As mechas claras e as partes mais escuras dentro. E a gente vai tentar reproduzir ao máximo aqui. Eu vou apagar um pouco mais essas linhas. E eu inclinei mais a prancheta porque eu quero ter uma visão melhor do desenho, entendeu? Porque na pele vocês estão vendo que tem uns pontos que precisam ser ajustados. Além do esfumado, tem aqui no nariz que eu observei depois. E com a prancheta inclinada, assim, como ela estava mais deitada, eu não consegui ver como eu estou vendo assim agora. O desenho é como se fosse de frente para mim. Então, a gente conserta isso tranquilamente. E isso é desenho. Você desenha, você conserta, você faz os ajustes necessários. Essa borracha é limpa-tipo, que é aquela borracha que parece uma massa. Essa última marca que eu comprei, eu não gostei muito, não. E eu não lembro a marca da primeira minha. Eu acho que era a Creta Color. E essa é a Pelican. Essa eu achei mais firme. Mas ela fica mole, você mexendo bastante, entendeu? Só que a da Creta, ela é mais maleável. Só que eu não encontrei. Quando eu fui comprar, não encontrei. Eu comprei pela Amazon. Geralmente eu compro muito material por lá, na Amazon. A maioria dos meus materiais. E também, na Wish. Nunca mais eu comprei na Wish. Mas, deixa eu ver aqui que tá. Eu vou dar um calço aqui. Vou dar régua aqui, porque ficou um pouco em falso. Pronto. Agora sim, tá firme. Então, eu vou lá. Apagar aqui umas partes. E fazer os ajustes depois. Primeiro eu vou desenhar o cabelo nessa aula. Então, vamos lá. Apagar só algumas coisas e vamos lá. Botar sempre o papel dobrado. Pra não... Eu vou ter que... Eu vou ter que subir mais aqui pra vocês verem. Deixa eu subir mais um pouco. Pronto. Vou pegar a parte de cima. Descer só. Um pouco. Pronto. Assim tá bom. Tá ótimo. Vamos lá. A gente começa com o lápis 2B. Fazendo o fundo. O fundo do... Do cabelo. Eu sempre faço o fundo em tudo. Tem desenhos que não fazem e cada um faz do seu jeito. Eu tô aqui mostrando pra vocês a maneira que eu faço. Um... Que facilita bastante. Um cinza clarinho. E nas partes que forem mais escuras. Você já pode fazer diretamente mais escuras. Sempre com a mão leve. Sem colocar muito peso. Sem colocar muito peso. Porque é importantíssimo. Na construção do seu desenho. E ir observando, claro. Pra ficar o máximo parecido possível, tá? Que você não é uma máquina de impressão. Como você tá aprendendo. Você vai aperfeiçoando com o tempo. Que você não é a máquina de impressão. faço isso em toda a parte que é mais clara onde der pra delimitar já eu vou fazer uma marcações que é pra gente entender melhor a direção do fio tá vendo que aqui tem uma parte de cima e a outra é por dentro que é um caixa tá vendo os fios do caixa nessa direção dá um pouco de zoom pronto esse cabelo vem nessa direção assim assim ó daqui pra cá e o de dentro do cacho é daqui pra cá tá vendo aqui pra cá e do cacho é de dentro pra fora então vamos lá vou pintando claro aqui que é o fundo onde foi escuro você já pode escurecer aqui é bem escuro esse cabelo vem mais pra cá pronto aqui é bem escuro mesmo esses fios que a gente vai vendo você faz depois pode fazer com a borracha então faça normal o seu seu cabelo seu fundinho e a gente ajusta depois tá bom você faça sempre na direção que é mesmo sendo fundo você tem que fazer na direção que tá o cabelo tá bom aí você vai pintando o fundo do seu cabelo nessa direção tô sempre olhando pra diminuir um pouquinho pronto veja nessa direção tá vendo e onde for escuro seja pode pintar mais escuro a facilitar um cabelo faz tudo diferencial no desenho cabelo bem feito aqui a gente tá fazendo o fundo para poder entrar nos detalhes tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá ótimo né gente essa parte tá vendo ó vou fazendo aqui e como essa partezinha aqui só o topinho eu inventei porque a foto é um pouco cortada aí e vocês também vão inventar para o desenho ficar completo a gente faz a mesma coisa seguindo a direção dos fios feito essa base vamos fazer o esfumato vou usar um cotonete misturar bem esse grafite passando normal ficou algumas linhas ficaram algumas linhas linhas porque como eu fiz com lápis 4b e as linhas aí ficaram bem nítidas mesmo apagando é mas como você vai fazer com um lápis mais claro e com menos força só para você tem um um norte aí vai ficar mais bonito o seu desenho tá bom não é que é tudo ao vivo e a cor gente sem corte sem adição tudo na realidade porque é muito melhor assim fiz o nosso lado eu vou fazer já o outro lado do fundo e vamos partir para os detalhes mesma coisa desse lado vou pintando tem muita marca ainda vou apagar um pouco um papel com gramatura mais densa mais pesada é mais interessante para desenhar porque ele ficou bem firme mas não tem desconto para desenhar não qualquer papel você consegue desenhar bem o segredo é o que você aprende a técnica tá saindo muito mais vamos lá sigo fazendo aqui o meu fundo ó a direção desse fio aqui a gente preenche de acordo com ó a direção ó a direção ó a direção e aí e aí mesmo se ele não ficar um traço fluido, gente, fluido quando eu digo é assim, você vai completando, é só para preencher o fundo, agora na parte dos detalhes não pode fazer isso, tá, fio a fio tem que fazer, só tem uma pontinha na orelha dela, mas eu vou fazer de conta que é um cabelo, gente, porque só um pedacinho vai... E aí Aqui, ó, a direção muda, tá vendo? É assim, a direção desses fios aqui. Aí a gente prende a direita depois. É só para... Seguimos pintando o fundo. Essa aula de cabelo com certeza vai demorar um pouco, gente, porque realmente o cabelo demora bastante para ser feito. E aí... E aí... E aí... Essa parte mais escura eu vou fazer depois dos detalhes. Vamos fazer o esfumado. Vamos fazer o esfumado. E aí... Com o papel ele abrange uma área maior do que o cotoneiro. E ele espalha um pouco melhor, tá vendo? Aí você faz o que achar melhor. Eu ensino a técnica, mas o material que você escolher é opcional. Assim, você pode escolher um outro lápis, alguma coisa que você queira mais. Mas... Tudo opcional. Fizemos essa primeira parte. Agora com a lapiseira, ou um lápis com a ponta mais fina, vamos fazer os detalhes. Essa etapa é extremamente importante prestar atenção. Eu vou começar fazendo as partes mais escuras. Fio sempre nessa direção, gente. Veja. Assim. E... Quando é parte de brilho, assim. Por quê? Para o brilho se encontrar no meio. Aqui, ó. Veja. Essa é a direção. Sempre nessa direção. Para cá. Para cá. Então, vamos lá. Fio aqui no começo do cabelo dela. Da raiz, no caso. São mais naturais. Aí são mais escuros. Aqui. Você vai... Fazendo... Virar. Mudação. E preenchendo bem. Quanto mais você fizer nessa etapa, menos detalhes você precisa ajustar. Depois. Ele só vem até aqui. Aí aqui... Você vai traçando. Observando o máximo. E traçando. Então... Como são fios loiros. São mais delicadas. As partes... Mais claras. Aí você... Presta bem atenção. Daqui eu já vou começar ao contrário. Tá vendo? Tá? Três. Tchau. Alexandre. Saíbra. Parou. Rádio. Gente químicaainha osję. é bem devagar sem muito muita firmeza na mão ficar fios bem fininhos aqui ó muda a direção tá vendo aí você segue a referência os fios mais loiros temos parte que são quase sim sem cor assim você não precisa colocar muito grafite aí você só vai fazendo como se fosse o espaçamento entre eles que eu também